Boa tarde, senhor presidente, deputadas e deputados. Queria perguntar para vocês o que vale mais? A palavra dada ou a informação de um documento oficial? Bom, para mim, ambos. Quando alguém fala e condiciona as suas palavras ao cumprimento daquilo que foi dito. Por outro lado, como advogada, o documento oficial contém informações que devem condizer com a verdade. Bom, dito isso, quero tratar de uma situação que está acontecendo no município de Carambaí, cidade pertinho ali de Ponta Grossa, 30 quilômetros de Ponta Grossa. Se trata da construção de uma passarela na PR 151, mais precisamente no quilômetro 310 do município de Carambaí. Um trecho aonde já ocorreram inúmeros atropelamentos, inclusive com vítimas fatais. Essa passarela, ela é uma reivindicação da população dos moradores de Carambaí há muitos anos. Logo que eu assumi o mandato, eu recebi dos moradores justamente esse pedido para averiguar a possibilidade, de fato, da construção dessa passarela. E em conversa com o diretor do DER, João Alfredo Zampieri, ainda no dia 15 de abril, ele me disse da inviabilidade de obras não previstas na atual concessão. Entretanto, essa passarela, felizmente, ela não foi prevista no cronograma de obras. Acontece que a promessa da construção dessa passarela foi renovada neste ano. E dessa vez, ela encheu de esperanças a população de Carambaí, porque foi feita pelo atual secretário de infraestrutura e logística do Estado, o deputado Sandro Alex. No dia 29 de junho, em entrevista a um repórter de Ponta Grossa, em uma live no Facebook, ao ser perguntado sobre o assunto da construção da passarela, disse ele, abro aspas, mas eu já resolvi, já determinei a construção, vai ser construída a passarela, eles estão avaliando o projeto, já me comprometi a levantar a informação, já levantei a informação e já comuniquei ao prefeito que eu vou construir a passarela. Fecha aspas. Transcrição exata da fala do secretário. No dia 8 de julho, ao lado do prefeito de Carambaí, Osmar Blum, em um vídeo divulgado nas redes sociais da Prefeitura de Carambaí, o deputado secretário diz novamente, abro aspas, estamos autorizando a construção da passarela da PR 151, que é uma solicitação do nosso prefeito. Secretaria, através do DER, inicie o projeto para que a gente faça a construção para dar segurança às pessoas que transitam. Fecha aspas. Diante desse fato, solicitei via pedido de informação ao DER e à Secretaria de Infraestrutura e Logística acerca de quais medidas estavam sendo de fato tomadas para a construção da referida passarela. Eis que, na semana passada, fui surpreendida com a resposta a qual leio a vocês. Retornamos o presente protocolado com o despacho da nossa Superintendência Campos Gerais, a qual complementamos informando que o programa restante para recompor o equilíbrio econômico-financeiro, a inclusão de obras não previstas no contrato torna-se inviável por resultar em impacto significativo na tarifa do pedágio. Cumpre-nos informar que a construção da passarela com recursos próprios ou mediante convênio não está na programação, mas no que depender deste departamento, a sua viabilidade será analisada no escopo do próximo contrato de concessão, assinado digitalmente pela diretoria-geral do D. É um minuto para concluir, deputada. Então, agora, eu volto a perguntar o que vale mais? A palavra dada como antigamente que era cumprida ou o documento oficial? O deputado, o secretário, Sandro Alex, deu sua palavra, mas o documento oficial do DR diz que a construção da passarela não está na programação. Por isso, toda semana, eu e a população de Carambeí estaremos cobrando a construção dessa passarela, hoje, inclusive, através de envio de expediente para que ela seja, de fato, construída. Palavra dada é palavra cumprida. A população está cansada das falsas promessas, principalmente vinda de um cidadão dos campos gerais. Já dizia um sábio, ninguém precisa prometer, mas prometeu, cumpra.